E nesse período aumenta demais o número de afogamentos não só nas praias, mas também em piscinas e açudes. É sobre isso, é sobre esse tema que a gente fala agora ao vivo com o Bruno Protássio no quadro Dicas do Bombeiro de hoje. Bruno, a gente já fala tanto aqui e todo cuidado é pouco. Só agora nesse último fim de semana vários afogamentos registrados, né? É contigo. Foram quatro ao todo no final de semana, Douglas. Dois em Coruripe, um em Arapiraca e outro em Porto Calvo. Por isso, nós vamos conversar agora ao vivo no nosso quadro Dicas dos Bombeiros com o capitão Diogo Macedo para trazerem orientações sobre esse tema tão importante. Carnaval chegando, né capitão? A gente observa as pessoas, as famílias principalmente indo para praias, rios, indo para casas com piscinas. Acho que o primeiro ponto importante é a atenção com as crianças também nesse período, né? Bom dia. Bom dia a todos, exatamente. É bom a gente falar desse tipo de ocorrência que causa uma grande quantidade de mortes diariamente entre os brasileiros. São a média 16 brasileiros que morrem todos os dias por afogamento. E em crianças essa estatística ainda é maior. Nessa faixa etária de 1 a 4 anos é de maior risco essa faixa etária, porque a primeira causa de morte nessa faixa etária é por afogamento. Se a gente vai para a faixa de 5 a 9, já é a segunda causa de afogamento. Se for de 10 a 14, a terceira causa de morte é o afogamento. E nos jovens de 15 a 24 anos também é a quarta causa de morte. Então é um assunto realmente que precisa ser bem trabalhado, orientado. Mas especificamente para as crianças, o cuidado do adulto é a supervisão. Se estiverem nas praias, é estar com a criança com no máximo um metro na distância do braço, sempre supervisionando. Se forem às praias, procurar as praias que têm a presença de guarda-vidas. E lá vai ser distribuído pulseirinhas para a identificação da criança também, para evitar casos de crianças perdidas também. O adulto que está supervisionando criança de forma alguma pode fazer uso de bebida alcoólica. O responsável pode fazer uso, porque normalmente o uso de bebida alcoólica vai deixar o adulto um pouco negligenciado em relação à atenção nessa supervisão da criança. Então bebida alcoólica em nenhum momento é recomendado quando a gente vai para esses locais, porque tira também todos os nossos reflexos, praticamente o pessoal fica mais corajoso também, se aventura mais no mar, Douglas. E isso pode ser muito prejudicial, pode custar a vida das pessoas. Vou agradecer ao capitão Diogo Macedo pelas orientações aqui no nosso quadro e reforçar. Nunca é demais ter esse cuidado, principalmente nessa época que a gente está passando festiva, ainda necessitando de muita atenção com crianças e todos os demais para não se aventurar dentro de mar, de rios e tomar muito cuidado. Douglas.